Notícia importante a respeito de um homicídio, de um crime acontecido contra um policial militar. Os dois criminosos que mataram o Cabo José Silveira dos Santos na última quarta-feira na cidade de Santos foram beneficiados pela saída temporária e não voltaram para o presídio. Eles atiraram contra o militar e seus colegas que realizavam patrulhamento no litoral paulista. Um dos criminosos está foragido desde 2017 e ambos foram condenados por tráfico de drogas. Na mesma ação em que o policial foi morto, um sargento foi atingido na cabeça e segue internado. Novidade a respeito das investigações deste caso que envolve a morte de um policial, mais um policial na verdade, na sequência de operações que vem acontecendo em especial no litoral de São Paulo. Agora são dezenove horas e quarenta e um minutos. Quem estava no intervalo da rádio está voltando com a gente aqui nos Pingos Nuzis dessa sexta-feira e atualizando estamos trazendo a informação de que dois criminosos que mataram um policial militar recentemente que nós estávamos conversando aqui na nossa programação nos últimos dias, eles estavam em saída temporária. Roberto Mota. O soldado da Polícia Militar de São Paulo, Samuel Cosmo, tinha trinta e cinco anos e duas filhas de um ano e um mês. Ele foi assassinado na sexta-feira, dia dois de fevereiro. O governo de São Paulo está oferecendo uma recompensa de cinquenta mil reais por informações que levem à prisão do assassino conhecido como Chip. Depois foi o Cabo José Silveira dos Santos, que foi assassinado no dia sete de fevereiro, anteontem, em Santos. Os criminosos atacaram a equipe do Batalhão de Ações Especiais. Os dois criminosos haviam sido condenados pela justiça, mas estavam nas ruas porque foram beneficiados pela saída temporária. Aquele procedimento absurdo que é defendido por algumas pessoas como sendo um instrumento de reinserção, de readaptação no criminoso, na sociedade. Eu vou dizer para vocês o que foi a adaptação, a reinserção. Foi o tiro, os tiros que mataram o Cabo José Silveira dos Santos. Dos criminosos, um deles, que morreu ao cair de um prédio, tinha sido condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico em dois mil e dezenove. Ele tinha sido condenado a doze anos de prisão, mas ele deixou a cadeia pela porta da frente em setembro de dois mil e vinte e dois. Uma saidinha temporária e não voltou. Percebo, ele foi condenado a doze anos, mas ficou apenas três anos preso. A sentença, meus amigos, era de mentirinha. O outro criminoso, que está internado, tinha sido condenado a cinco anos e seis meses, também por tráfico de drogas. Vocês veem, tráfico de drogas só atrai pessoas fofas, pessoas que não fazem mal a ninguém. Esse sujeito, que foi condenado a cinco anos e seis meses, em dois mil e quatorze, em dois mil e dezessete, foi liberado para ver a mãe no dia das mães, na saída temporária, e não voltou mais. Ele foi condenado a cinco anos e seis meses, mas ficou apenas três anos preso. É tudo de mentirinha, menos as mortes dos dois policiais. Pois é, Zé Maria, e essa notícia vem numa semana importante de decisão a respeito disso no Congresso Nacional, né? O Senado está avançando na proposta pelo fim da saidinha. É, por pressão externa, né? A pressão da comunidade, das pessoas e da população em geral, a tal saidinha está com os dias contados. Eu me lembro, Cobayas, como se fosse hoje. Eu fiz uma transmissão, um advogado, me deu a notícia em primeira mão de que a Ristoff, que matou os pais, ia sair com o direito de saidinha. E ele veio aqui à Brasília buscar esse direito dela. Era um direito, é um direito, né? E aí eu entrei no ar, falando isso. E aí o, então, diretor de jornalismo, José Carlos Pereira, o famoso José Pereira, veio, Zé Maria, mas o que você está falando? Parecia que eu tinha dado o direito de saidinha da Ristoff. Eu falei, não, não fui eu, fui a justiça. Não fica nervoso comigo, não, porque quem deu esse direito é a justiça. Aí ele, mas é um absurdo. Eu falei, sim, mas fui eu que dei o direito dela visitar os pais que ela matou, assim. É um absurdo de um absurdo a situação dessa. Há pouco tempo agora, a vara de execuções penais já definiu ali para o ano inteiro as saídas. A gente vê aquela horda de pessoas aqui usando o branco, o chinelo branco, cabeça rapada, aquele grupo. Agora, por exemplo, eu vi chegar um ônibus na rodoviária cheio de presos assim, da saidinha. Aí todo mundo assusta. Mas eu vou além. O problema não é a saidinha. O problema é a progressão de penas. O direito de trabalhar. Veja bem, se o preso está no semiaberto, se ele tem o direito de todo dia sair, tomar o café, claro, o café reforçado, e sai para trabalhar, ele pode ir embora, se ele quiser. Ninguém vai atrás. Só vai notar a ausência dele se à noite ele chegar, não chegar. Então, a saidinha é um subproduto dessa história de progressão de penas. Então, se acabar com a saidinha, tem que acabar com o semiaberto. Foi condenado a dez anos? Que cumpre os dez anos. Doze, doze. E não adianta, mesmo se houver o cumprimento total da pena, se ele não fosse na saidinha, se não fosse no semiaberto, hoje mataram um no semiaberto. A ser de contas, um primo, o preso foi sair para trabalhar, o primo matou ele lá, acho que foi um aceito de contas. Então, assim, tem que acabar com essas histórias de progressão e definir isso. Tem que mudar o código penal, o código de processo penal, e definir lá. São dez anos, cumpre os dez anos. E depois faz a adaptação. É preciso fazer a adaptação. Mas essa adaptação, essa reaproximação da sociedade, tem que ser depois de cumprir a pena. E acho que o governo devia, sim, acompanhar. E mais, eu defendo um laudo psiquiátrico, dizendo, olha, esse já cumpriu a pena, mas se ele voltar para a sociedade, ele vai matar. Então, não solta. É preciso introduzir a psiquiatria na legislação, porque o psiquiatra sabe, sabe. Então, se mesmo cumpriu a pena. É como o Adélio, Adélio Bispo. Está até hoje preso, porque é inimputável. Mas ele não passa no laudo psiquiátrico. Então, vai ficar lá, talvez, para sempre. Por quê? Porque ele ainda está com paranoias e tal. Se muita gente naquela época, ah, o juiz beneficiou Adélio Bispo, porque foi inimputável. A gente vê que não, porque se fosse tentativa de assassinato, ele já estaria nas ruas. Olha que absurdo. E aí, Alangani, curiosamente, criminosos que mataram um policial, assim como lá em Minas Gerais. Aquele fato triste, um policial também morto por um bandido que estava na saidinha e que gerou, claro, toda a repercussão. Inclusive, há quem queira nominar a lei que extingua a saidinha com o nome exatamente daquele policial de Minas Gerais. Exatamente como um crime gravíssimo, né? Matando aí, atentando contra a vida de policiais, famílias destruídas. E eu achei bom o que o Mota trouxe, porque acaba um pouco com aquela narrativa falaciosa de que a saidinha é apenas para aqueles presos, de que eles não oferecem tanto perigo para a sociedade. afinal de contas, eles já estão ali no regime semiaberto. Então, parece que não é um criminoso tão perigoso. Veja, é um criminoso capaz de matar policial. Portanto, sim, é um criminoso extremamente perigoso. E aí, voltando ao que o Zé Maria trouxe também, que é muito importante, é muito relevante. Quer dizer, você tem toda essa benesse da lei de progressão de pena, etc. E aí, você tem bandidos que são muito perigosos, que vão para o regime semiaberto, e aí, por consequência, também ganham a saidinha. Está tudo errado. É tudo um arcabouço penal a favor da bandidagem. E não a favor do cidadão de bem para afastar o perigo da sociedade ou para dar o exemplo para que se não cometam mais crimes. Mas esse país está de ponta cabeça. se premia o bandido. E aí, eu quero saber, Coba, cadê as ONGs agora para amparar a família desses policiais que tiveram as suas vidas destruídas? Né? Essas famílias tiveram as suas vidas destruídas. Cadê as ONGs? Cadê os direitos humanos? Cadê a contagem de mortes, como diz o Beraldo aqui, de policiais, né? Que morrem nesse país. Quer dizer, está tudo errado. Está tudo de ponta cabeça. É, sabe quem é que tem direito à saidinha porque está no semiaberto? O Nardone. Ele simplesmente jogou a filha pela janela e tem direito à saidinha. Pois é, só para trazer informação completa aqui, o policial de Minas que a gente se referia há pouco é o policial militar Roger Dias da Cunha. E ele deixou uma mulher e uma filha de cinco meses. Uma filha bebê que não vai ver, não vai ter o contato com o pai, né? O Roberto Motel é muito triste essa situação, né? Parece que quando a gente fala aqui é de número, mas cada vítima dessa é um pai de família, são várias pessoas envolvidas, crianças que não têm nada a ver com essa situação e quem mata um policial que é treinado e está armado mata qualquer pessoa, né? Exato, Kobayashi. Essa semana eu estou publicando um artigo que fala de um crime que aconteceu nos Estados Unidos. Eu já comentei sobre esse crime aqui e ficou famoso nos Estados Unidos porque foi uma jovem que foi atacada e estuprada e ela gritou por socorro durante muito tempo e ninguém apareceu para ajudar e esse crime acabou na capa do New York Times e tem alguns aspectos interessantes do crime, né? Um deles é que o criminoso era casado, pai de três filhos e tinha um emprego regular e naquela noite ele resolveu sair para matar uma mulher. Ele fez essa escolha, ele confessou, eu saí para matar uma mulher e saiu, matou, estuprou e voltou para casa. Foi preso, condenado à prisão perpétua e aí passou mal num determinado momento, teve que ir para um hospital, dominou o policial penal, saiu, fugiu, entrou na casa de um casal, amarrou o marido, estuprou a mulher, invadiu uma outra casa e aí foi finalmente recapturado, trazido de volta para a prisão. Esse cara foi um dos presos que passou mais tempo preso nos Estados Unidos. Ele morreu na cadeia com 81 anos no Brasil, ele não teria ficado mais do que 10, 15 anos no máximo preso e aí já teria sido beneficiado por todas essas coisas que a gente fala aqui. Então, as pessoas às vezes entram numa discussão muito técnica e como se tivesse, se a gente estivesse num debate de direito penal, essa questão, meus amigos, é uma questão moral. Os Estados Unidos já tomaram uma decisão que pessoas que cometem certos tipos de crime não voltam mais para a sociedade. A gente precisa pensar quanto tempo e quanto sangue vai levar ainda para que o Brasil tome a mesma decisão. Zé, o salário de um soldado no estado de São Paulo, pelo menos, é cerca de 4.800 reais em início de carreira, sem os adicionais de quinquênio e tal. Para o cara entrar numa viela, como foi o caso recente e se deparar com alguém que de repente o surpreende com o tiro. Será que a gente precisa começar a discutir segurança pública do ponto de vista do protagonista da segurança pública, que é o policial? Deixar de falar de câmera, que claro, pode ajudar ou atrapalhar, tem muitas opiniões sobre isso, mas pensar em valorizar o policial para ele não precisar trabalhar no horário da folga, não trabalhar em um nível altíssimo de estresse, até porque quem trabalha sem nível de estresse trabalha com maior assertividade. Tem alguma ideia que você pensa a respeito de valorização do policial? É preciso valorizar e o treinamento do policial, ninguém entra na polícia, nenhum comandante treina o policial para dar a vida pela polícia, é dar o trabalho e sobreviver. É esse o treinamento, esse é o objetivo de qualquer soldado, de soldado do exército, todo treinamento no sentido, ninguém quer heróis, ninguém quer monumentos, eles acontecem, os heróis e os monumentos, mas ninguém quer isso, quer o policial vivo e continuando trabalhando, mas para isso é preciso treinamento. A câmera, para mim, faz parte de tecnologia, técnica, então, é preciso usar a câmera? talvez, se o comandante quiser, naquela operação. E eu acho que deveria usar câmera, deveria usar fone, deveria usar algo para escutar, drones e todo tipo de tecnologia para proteger a vida do policial. Um policial não poderia, num mundo tecnológico como hoje, entrar de peito aberto numa situação assim. Ele deveria ter um ponto e uma câmera, né, e alguém dizendo ele por trás. Não vai, porque ali na esquina tem alguém com fuzil. O drone estaria protegendo o policial. Mas não, as pessoas estão discutindo câmera para punir o policial, que é isso. É um debate ultrapassado, ridículo. Tem que usar a tecnologia em proteção do policial e alta tecnologia, não é uma câmera horrorosa, grande, pendurada no peito do policial, mas algo moderno como existe. A gente vê os policiais, os soldados norte-americanos em combate, eles estão sendo guiados e tem uma câmera tipo no óculos para mostrar lá para alguém na retaguarda da proteção ao policial. É o policial que precisa de proteção, não é o bandido. Eu, Kobayashi, eu lamento muito a morte de qualquer um. A morte nunca é boa, mas de um policial é muito mais doloroso e é de se chorar muito, tanto pela família como nós da sociedade, porque um pouco de nós morre ali, porque ele está representando a sociedade ali na ponta. Então, é bom salário e tecnologia. e tecnologia.